Música Ao pensar assentado Sobre o trono com poder A Ele honramos A Ele adoramos O perdido é o que vive pra sempre Ao pensar assentado Sobre o trono com poder A Ele honramos A Ele adoramos Bendito é o que vive pra sempre Deus forte, poderoso, vitorioso Ele reina com glória e poder Seu nome está sobre todo nome Celebremos ao nome do Rei Deus forte, poderoso, vitorioso Ele reina com glória e poder Seu nome está sobre todo nome Celebremos ao nome do Rei Ao pensar assentado Sobre o trono com poder Sobre o trono com poder A Ele honramos A Ele adoramos A Ele adoramos A Ele adoramos Bendito é o que vive pra sempre Deus forte, poderoso, vitorioso Deus forte, poderoso, vitorioso Ele reina com glória e poder Seu nome está sobre todo nome Seu nome está sobre todo nome Deus forte, poderoso, vitorioso Ele reina com glória e poder Seu nome está sobre todo nome Seu nome está sobre todo nome Celebremos ao nome do Rei Ao Rei, soberano Ao Rei, Senhor dos senhores Deus forte, poderoso, vitorioso Deus forte, poderoso, vitorioso Ele reina com glória e poder Seu nome está sobre todo nome Celebremos ao nome do Rei Celebremos ao nome do Rei Celebremos, celebremos ao nome do Rei Mais forte, celebre ao Senhor Celebre ao Senhor nesta noite O Evangelho tem crescido No nosso país Isso é motivo de grande alegria E é por isso que eu quero encerrar Essa noite maravilhosa Com o ritmo da nossa terra Um ritmo da nossa terra Pátria amada ao Brasil E eu quero que você fale bem forte comigo Brasil Brasil Jesus Jesus Te ama De novo Brasil Brasil Jesus Jesus Te ama Será Mata 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 Minha Minha